Hoje eu vou mostrar pra vocês a película HDX da Zag, que é a película que eu tô usando no meu iPhone 7 Plus. Eu uso essa película faz muito tempo, eu não sei se foi desde o meu primeiro iPhone, mas eu sei que faz muito tempo. E ela nunca me decepcionou. Como vocês sabem, o meu iPhone 7, né, o iPhone 7 que a gente comprou quando a gente fez o vídeo, ficou pro Pedro e eu decidi esperar pra comprar o meu, mas eu finalmente comprei o meu. Inclusive, eu queria agradecer a todo mundo que me ajudou no Snap, porque eu tinha certeza que eu queria comprar o preto, mas quando eu fui na loja da Apple eu fiquei meio assim, porque eu gosto do branco também. Mas o preto foi o mais votado e eu realmente gostei muito desse preto, então muito obrigada pra todo mundo que me ajudou. A Zag tem outras opções de película, inclusive aquela de vidro, que muita gente gosta, né, porque as pessoas falam que é bem parecido com a tela do iPhone mesmo, mas eu particularmente gosto muito dessa HDX. A sensação é praticamente a mesma também. E uma coisa muito boa é que ela é meio emborrachada. Então ela tem uma coisa que ela meio que se reconstrói quando o seu iPhone cai em alguma coisa pontuda. Então, vamos dizer que teu iPhone caiu assim, numa quina ou em alguma coisa, pedra no chão, coisa desse tipo, a capinha, a película vai ficar um pouquinho marcada, só que ela vai voltar ao normal, justamente por ela ser meio emborrachada. Já de vidro, eu acredito que não aconteça a mesma coisa nesse tipo de situação, talvez ela quebre se isso acontecer. Outra coisa muito positiva dessa película é que ela é simplesmente muito fácil de colocar. Quando a gente abre a caixinha, vem um lencinho umedecido dentro, que você pode tirar a gordura da tela do iPhone. Outra coisa que vem também é uma flanelinha pra você tirar aquela poeira, sabe, que fica. E daí a gente vai passando essa flanelinha pra limpar a tela e às vezes, mesmo assim, ficam uns pelinhos bem pequenininhos. E outra coisa maravilhosa que vem é um adesivo pra você colar na tela e ir tirando assim, pra toda a poeira sair da tela e você aplicar a película sem que tenha nenhuma poeira embaixo dela. A película em si vem com dois plásticos colados nela, daí você vai tirar o número 1 e vai ficar uma parte amarela, que te ajuda na hora de posicionar a película pra colocar no iPhone, o que é muito bom, porque é sempre muito difícil colar a película, né gente? Eu tinha um super medo de colar a película, até que a Zag começou a colocar essa parte amarela e eu tô achando super bom. Daí depois você só posiciona mesmo, né, bem certinho no iPhone e cola a película no iPhone. Antes de tirar a parte número 2, que é a outra parte que te ajuda a aplicar a película, você vai pegar a espátula que também vem junto na caixinha e passar no iPhone pra película grudar bem direitinho e pra sair as bolhas. Depois que as bolhas saíram, você vai tirar a parte número 2 e a película tá aplicada, é super simples. E caso tenha ficado alguma bolha, é normal ela sair com o tempo, a não ser que tenha uma poeirinha ali embaixo, daí realmente a bolha não vai sair e tal, mas tudo bem, né? Eu fiquei com uma poeirinha ali, mas é bem microscópica, então eu estou fingindo que ela não está ali. Agora, quanto custa essa película? Ela não é tão baratinha, gente. Eu sei que existem várias películas super baratas por aí, mas primeiro que elas não vão proteger tanto quanto essa e não vão ter um bônus que essa película da Zag tem, que é uma garantia pra vida toda. Essa garantia funciona da seguinte maneira. Eu comprei a película, se acontecer qualquer coisa com ela ou se eu simplesmente quiser trocar, quiser uma nova, eu peço uma nova e quando chegar essa nova película, eu mando a antiga pra Zag. E a única coisa que eu tenho que pagar é o frete. E não precisa ser o frete mais rápido, eu posso escolher o frete que eu quiser. Então você praticamente não paga nada por uma película nova. Eu não sei exatamente como funciona essa questão da garantia no Brasil, mas eu sei que eles mandam pro Brasil, porque quando eu morava aí, eu usava essa película também. Bom, gente, eu estou sempre falando sobre o iPhone aqui no canal, né? Até porque é o celular que eu tenho, então faz sentido. E eu acho que proteção é uma das coisas mais importantes, pelo menos pra mim, porque eu não vou comprar o iPhone, né? Super caro e deixar quebrar de qualquer jeito. Então eu queria muito compartilhar com vocês essa capinha, essa película, que eu gosto bastante. Lembrando que esse não é um vídeo patrocinado pela Zag, né? Mas eu sempre gosto de compartilhar as coisas que eu uso, e já que eu sempre compro essa película, eu achei que seria uma ótima dica pra vocês. Então é isso, gente. Esse foi o vídeo sobre a película HDX da Zag. Tem vários vlogs vindo por aí que eu gravei quando eu tava na praia semana passada. Eu ainda não consegui editar, mas já já eles estão aí no canal, então fiquem ligados. Se você gostou desse vídeo, dê um like, se inscreva no meu canal e até o próximo vídeo. Beijo! Tchau! 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 Tchau!